Diversão sem fronteiras As piadas e humor de ALF atravessavam barreiras linguísticas e culturais, tornando-o acessível e atraente para uma audiência global ALF nos corações dos fãs. Para muitos fãs, ALF é mais do que apenas um personagem de TV, ele é um amigo imaginário da infância e uma fonte perene de alegria-tributo em produções futuras. Outros programas de TV e filmes continuam a fazer homenagens e referências à ALF, mostrando seu impacto duradouro no mundo do entretenimento legado como ícone da TV dos anos 80. ALF é considerado um dos ícones mais emblemáticos da televisão dos anos 80, junto com outros personagens lendários da época capacidade de relevância contínua.